Olá Alexandrina! Oi! Voltamos! Agora a gente vai fazer um bolo de banana caramelado. Ah legal! Entendeu? Esse é o próximo vídeo então? Esse é o próximo vídeo, aqui vai dois ovos, uma xícarinha de óleo, óleo de comida, uma xícara e meia de açúcar, aqui ó, uma xícara e meia de açúcar, primeiro você bate o ovo, o ovos e o açúcar e o óleo. Agora eu vou tá pondo aqui, tem três xícaras de trigo aqui, ó, três de trigo, uma colher de fermento e o leite, uma xícara de leite. Certo! Agora você deixa paradinho aqui, que eu vou tá cortando as bananas, porque, não, eu vou tá pondo o açúcar pra queimar. Tá pra caramelar. Caramelar. Hum, aí tá derretendo legal. Tá derretendo, tá vendo? Hum. Não pode deixar agora parado, porque senão ele vai ficar queimado, vai ficar preto. Hum. Esse açúcar aqui resinado, ele é rapidinho. Agora o outro não, o outro já é... Já demora mais, porque ele é mais pedra, né? Mais pedra, é. É mais grosso, é? Esse não. Ah, entendeu. Olha aí, tá vendo? Ele... Aqui agora, você vai entortando aqui. Ah, tem que lambuzar as bordas da forma. É, é. Ah, entendeu. É? Nossa, porque o parecer não é leite condensado. É. Ah, engraçado, né? Agora eu vou desligar pra ele não queimar. Legal. Tá bom? Beleza. Tá mostrando eu? Você tá filmando pra comer? Claro. Aqui, olha que belezinha. Hahaha. Agora aqui, eu vou tá cortando as bananas, viu? É. Depois eu dou uma ligadinha só pra ele... Voltar ao normal, ele fica mole. É. Ah, entendeu. Tchau. 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 E quando ele estiver pronto, o que é? Como é que você sabe? Daí eu ponho um palitinho de madeira para ver se ele está bom. Ah, tá ok. Para ver se está tudo assado. É, para ver se está tudo assado. Ele vai estar moreninho, daí eu ponho, quando o palitinho sai limpo, daí aqui já está bom. Ah, legal. Ah, tá. Até mais então. Até. Tchau. Olá. Olha nós aqui. Oi. Ah, tá fixado no bolo, como ele fala, não fala aí. Eu vou tirar a bola de banana que eu fiz agora, que vai estar uma delícia. Olha, gente. Olha. Vamos lá, Valdir. Olha aí. Ei, certinho, olha. Legal. Agora vamos ver. porque esse daqui tem que tirar quente. Olha aí. É. É. Vamos ver se vai descer, né? Vamos lá. Eu acho que a banana colou. Vai. Legal. Olha. Eee. Hahaha. Olha que lindo. Muito bonito, Rasmir. Olha. Eee. Hahaha. Olha que lindo. Olha. Tô legal. E eu tô de parabéns, não tô? Claro que tá. Ah. Ô, Chico. Eu nem experimentei o bolo, mas ele vai estar gostoso, cara. Eu vou ter que dar um dar isso já. Ó, Chico. Ó. Hahaha. Eu posso tá derretendo e colocando em cima, né? Pode derreter e põe em cima, né? É. Vamos fazer outro aqui. Eu posso pôr também um pouquinho, uma gotinha de água pra fazer a calma. Essa calma ali. Ah. Bem pouquinho a água, né? É. Só pra ajudar a soltar, né? É. Tá legal. Só pra pôr mais um pouquinho dessa calma aqui, ó. Uhum. Tá filmando? Nessa falhazinha. É pequena falha, né? É. Aqui, ó. Tá. Muito lindo. Eee. 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 Agora vai fazer igual a Murilo. Eee. Hahaha. Olha. Daqui a pouco a gente vai pros abraços então? De novo? É. É. Tem que comer e deixar esfriar pra gente degostar, né? Uhum. Olha. Caraca. A massa ficou parecendo massa pronta. Olha. Olha. Legal. Olha. Olha. Olha, gente. Esse bolo tá parecendo massa pronta. Não sai a massa como ficou. Maravilhosa. Olha. Pau de banana. Bolo de banana. Bolo de banana. Bolo de banana. Bolo de banana. Mas tá fofinho, mano. Ó. Ó. Ó, Chico, ó. Toma. Hahaha. Ai. Eu vou sentar aqui comendo. Porque eu já comi tanto hoje. Hahaha. Eu já tô sem vontade de comer até bolo. É. Engraçado esses furos, né? Acho que ele respirou pra ele, né? Ele respirou pra ele, né? Ele respirou, foi. É. A folga é da banana, sabe assim? Mas tá uma delícia essa banana aqui de Valdemir. Ó. Daqui a pouco ele vai pros abraços, então? De novo? Não. Vamos logo. É. É. Já põe ali. E já termina. Ó. Se for mandar, é só você mandar abraço. É. É verdade. É. É quase que não tem... No outro vídeo a gente mandou os abraços, né? Você quer mandar abraço pra mais alguém? Ó. Ó, gente. Depois desse bolo delicioso de banana, caramelado de banana, que ele tá uma delícia. Faço em casa que vocês vão adorar. Neste instante eu terminei o vídeo da... Do pão maluco. É. Agora eu já mandei um pouco de abraço. Agora esse do bolo, eu vou tá mandando também uns abraços. É. Mas tem uns que eu esqueço. Então, perdoe os que eu esqueço. Que eu vou tá mandando de novo. Um abraço pra... Pra Odília. Um abraço, Odília. Claudete. Um abraço pra Claudete. Um abraço pra... Claudete da Inglaterra. Claudete da Inglaterra. Um abraço. Um abraço pra Tia Lu. Um abraço pra Léo, Danilo e a mãezinha dele. Um abraço. Um abraço pra Dona Nadia e a Lívia. E a irmã dela e a mãe dela. Um abraço... Um abraço pra... É... Como que é o nome dela? Vanessa de Beltiogue. Ô Vanessa, você esqueceu. Nunca mais você ligou pra mim. De Beltiogue. De Beltiogue. Vanessa, o Miro e o filhinho dela. Um abraço... Ah, um abraço pra quem eu esqueci o nome. Todos que eu esqueci o nome. Porque é muita gente. Todos que eu esqueci o nome. Ó... Se sinto abraçado pela Alexandrina. E um abraço. Adoro vocês tudo. Que eu... Deus abençoe a cada um de vocês. E um abraço pra todos que eu esqueci o nome. Tchau, gente. Um final de semana maravilhoso pra vocês. Domingo cheio de bênçãos. Pra vocês e pra nós também. Tchau. Tchau. Tchau.